O meu pai era paulista, meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano Meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro Foi Antônio Brasileiro, quem soprou esta toada Que cobri de redondilhas, pra seguir minha jornada E com a vista enevoada, ver o inferno e maravilhas Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime Creia ilustre cavalheiro, contra fé ou moleste a crime Use Dorival Caymmi, Vadi Jackson do Bandeiro Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios Moças feito passarinho, avoando de edifícios Fumeari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste Luiz Gonzaga é tiro certo, e xinguinha em conteste Tomi, Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto Vive Erasmo, bem Roberto Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas Salve Edu, Bitu, Canara Gal, Betânia, Rita, Clara O meu pai era paulista, meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro O meu pai era paulista, meu avô pernambucano O meu pai era paulista, meu avô pernambucano Mesmo que os cantores sejam falsos como eu Serão bonitas, não importa, são bonitas as canções Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons Mesmo porque as notas eram surdas Quando um deus, onso e ladrão Fez das tripas a primeira lira Que animou todos os sons E daí nasceram as baladas E os arroubos de bandidos como eu Cantando assim Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido Minha musa vai cair em tentação Mesmo porque estou falando grego Com sua imaginação Mesmo que você fuja de mim Por labirintos e alçapôs Saiba que os poetas como os cegos Podem ver na escuridão E eis que menos sábios do que antes Os seus lábios ofegantes Hão de se entregar assim Me leve até o fim Me leve até o fim Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso São bonitas, não importa São bonitas as canções Mesmo sendo errados Os amantes e seus amores serão bons Os amantes e seus amores Os amantes e seus amores Imagino artista num anfideatro Onde o tempo é a grande estrela Vejo o tempo obrar a sua arte Tendo o mesmo artista como tela Modelando o artista ao seu feiti E o tempo com seu lápis impreciso Põe-lhe o gás ao redor da boca Como contrapesos de um sorriso Já vestindo a pele do artista O tempo arrebata-lhe a garganta O velho cantor Subindo ao palco Apenas abre a voz E o tempo canta Dança o tempo Sem cessar montando O dorso do exausto bailarino Tremou a dor recita Um drama que ainda está por ser escrito No anfiteatro Sob o céu de estrelas Um concerto eu imagino Onde num relance O tempo alcance a glória E o artista ao infinito Somassa o quatro É um mídia Claro, jak se torna Sos com os dentes Apenas abre a voz Apenas abre a voz Pensou que eu não vinha mais, pensou Cansou de esperar por mim, acenda o refletor Apure o tamborim, aqui é o meu lugar Eu vim, fechou o tempo, o salão fechou Mas eu entro mesmo assim, acenda o refletor Apure o tamborim, aqui é o meu lugar Eu vim, eu sei que fui um impostor Hipócrita querendo renegar seu amor Porém me deixa ao menos ser Pela última vez o seu compositor Quem vibrou nas minhas mãos Não vai me largar assim, acenda o refletor Apure o tamborim, preciso lhe falar Eu vim, a flor dos acordes que você Brotando cantou pra mim, acenda o refletor Apure o tamborim, aqui é o meu lugar Eu vim, eu era assim Tirar nem pôr, um pobre de espírito ao Deus Tenha a seu favor Porém meu samba, o trunfo é seu Pois quando de uma vez por todas Eu me flor e o silêncio me abraçar Você sambarás em mim, acenda o refletor Apure o tamborim, aqui é o meu lugar Eu vim Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém Abandonado Pelo amor de Deus Ao nosso Senhor Pergunte se ele produziu Nas trevas o esplendor Se tudo foi criado Macho a fêmea ou bicho a flor Criado pra adorar O Criador E se o Criador Inventou a criatura Por favor Se do barro fez Alguém com tanto amor Para amar Nosso Senhor Não, nosso Senhor Não há de ter lançado em movimento Terra e céu Estrelas percorrendo firmamento em carrossel Para circular em torno Ao Criador Ou será que o Deus Que criou Nosso desejo É tão cruel Mostra os vales Onde jorra o leite O mel E esses vales São de Deus Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém Abandonado Pelo amor de Deus Se você quer Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Não Opte Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Outra noite, outro sono Como se eu sonhasse o sonho de outro dono Outro fumo, outra cinza, outra manhã Mordo a fruta, outro é o sonho Ando pela mesma casa com outro pro mundo Outra sombra, outono, chuva, temporão Será que já não vi de modo impessoal Em tempo diferente um dia estranhamente igual Dias iguais, avareza de Deus Passando indiferentes por estranhos olhos meus Outros olhos no teu rosto Vou falar teu nome E já teu nome é outro Outra bruma Sombra de outro sonho alguém Na manhã de junho, outono, outubro, além Vivo de biscate Queres que eu te sustente Se eu ganhar algum vendendo mate Dou-te uns badulakes de repente Andas de pare ou eu sigo inadimplente Chamo você pra sambar Levo você pra benzer Fui pegar uma cor na praia E só faltou me bater É, basta ver um rabo de saia Pro bobo se derreter Vives na gandaia Esperas que eu te respeite Quem que te mandou tomar conhaque Tiquitiquiti perulente Quenta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate Faço lele de fuba Faço pito no dendê Sigo o céu de pé na cama E nada dele comer Ai, telefone é voz de Deus Se penteia pra atender Vamos ao cinema, baby Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega de barra, chega de quiti Vamos pra Bahia, baby Vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria, baby Chit-chiliquim, deixe-chit-ciri contigo Chamo você pra samba Queres que eu te sustente Levo você pra benzer Se eu ganhar algum bebê no mate E só falta me bater É, basta ver um rabo de saia Pro bobo se derreter Vives na gandaia Esperas que eu te respeite Faço pito no dendê Que que te mandou tomar Cunhaque, cunhaque, cunhaque E nada dele comer Ai, telefone é voz de Deus Que até que eu quero ouvir Islamego e viver Se penteia pra atender Vamos ao cinema, baby Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega de barra, chega de quiti Vamos pra Bahia, vem Vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria, vem Chit-chiliquim, deixe-chit-ciri contigo Chamo você pra samba Lavo você pra benzer Se eu ganhar algum bebê no mate Só falta me bater É, basta ver um rabo de saia E nada de empreite Vives na gandaia Esperas que eu te respeite Quem que te mandou tomar Cunhaque, cunhaque, cunhaque E nada dele comer Ai, telefone é voz de Deus Se penteia pra atender Chamo você pra samba Levo você pra benzer Se eu ganhar algum bebê no mate Que só falta me bater É, basta ver Nada de pareio Eu sigo e nada entendi Vives na gandaia Esperas que eu te respeite Faço que tu não entender Se você não quer E nada dele comer Ai, telefone é voz de Deus É pra que eu quero ouvir Lamento de Deus Te sequestrei Vou te reter pra sempre Na minha ideia Vives plenamente És a pessoa Em todas as canções Os momentos bons E as horas mais Que a memória coa Nas horas atuas Às vezes ando a cismar Serem eu mesmo Este cantor confuso Que te rodeia Ou estarei feliz Sendo eternamente O que já fui Dentro da tua ideia Vives plenamente E a escritura Não se afobe não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na aposta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Um amor que eu um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis Não se afobe não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Um amor que eu um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis Primeira, estou aqui na plataforma da estação Primeira, o morro veio me chamar De terno, branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha, pintura, saia no amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira de Mangueira De terno, branco e chapéu de palha Vou me apresentar a majestosa parceira Já mandei subir o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha, pintura, saia no amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira de Mangueira Mangueira, Mangueira, Mangueira A minha música não é de levantar poeira 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 O sinal fechado Ele vende chiclete, capricha na flanela E se chama Pelé Quinta na janela Batalha algum trocado Aponta um canivete E até Dobra carioca, olere Desce a frecaneca, olara Se manda pra Tijuca Sobe o borel Meio cima louca Meio cima louca Meio cima louca Agida numa boca Meio cima louca Agida numa boca Pinel 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 Zanza na sarjeta Fala Fala Tudo uma besteira E tem as pernas tortas E se chama mané Arromba uma porta Faz ligação direta Engata uma primeira E até Dobra carioca, olere Desce a frecaneca, olara Se manda pra Tijuca Na contramão Dança para lama Já era para-choque Agora ele se chama Hirtom Sobe no passeio, olere Pega no recreio, olara Não se liga em freio Nem direção Sinal fechado Ele transa chiclete E se chama pivete E pinta na janela Capricha na flanela Descola uma bereta Batalha na sarjeta E tem as pernas tortas Eita Eita Ah, Messier have money pra manjar Messier have money pra manjar Messier have money pra manjar Ah, Messier have money pra manjar O retrato do artista Quando o moço Não é promissora Cândida a pintura É a figura do larápio Rastaquera Numa foto que não era Para capa Uma pose para a câmera Tão dura Cujo foco toda lírica Solapa Era rala a luz Naquele calabouso Do talento a clarabóia Se tampara E o poeta Que ele sempre se soubera Claramente não mirava Algum futuro E o tira da sinistra Que rosnara E o fotógrafo frontal Batendo a chapa É uma foto que não era Para capa Era mera contra a cara A face obscura O retrato da paura O retrato da paura Quando o cara Se prepara para dar a cara A tapa É uma foto que não era Para capa Era mera contra a cara A face obscura O retrato da paura O retrato da paura Quando o cara Se prepara para dar a cara A tapa